Tiago Jonathan Opa, é esse! Alguém me falou Que você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me deu um choque Um aperto no coração Nem te explicar, eu sei Alguém me falou Que você já tem um outro amor Tomara que não seja verdade Me deu um choque Um aperto no coração Porque tamanha crueldade Se for verdade O que vieram me dizer É vai, eu vou me enlouquecer Não faz isso comigo Eva, fiquei sem chão Não machuque meu coração Eva, o seu amor é meu Não nega Se for partir, então me leva Não dá pra viver assim Eva, o seu amor é meu Não nega Se for partir, então me leva Não dá pra viver assim Eva, oh, oh, oh Oh, 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 oh Alguém me falou Que você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me deu um choque, um aperto no coração Nem te explicaram, eu sei Alguém me falou que você já tem um outro amor Tomara que não seja verdade Me deu um choque, um aperto no coração Porque tamanha crueldade Se for verdade, o que vieram me dizer Eva, eu vou me enluquecer Não faça isso comigo, Eva, fiquei sem chão Não machuque meu coração Eva, o seu amor é meu, não nega Se for partir, então me leva Não dá pra viver assim Eva, o seu amor é meu, não nega Se for partir, então me leva Não dá pra viver assim Me leva Uh, 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 uh